Olá Paulo, muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral desta segunda-feira. Estamos aqui diretamente da Audiolá e da Lacer para realizar o grande sorteio. Lembrando, Paulo, que esse sorteio é realizado simultaneamente em 32 lojas da Audiolá em todo o estado do Maranhão e a gente vai realizar o de Presidente Dutra. Outro detalhe é que nesta urna estão clientes de Presidente Dutra, de São Domingos, de Tum Tum, de Dom Pedro, enfim, de todo mundo que passa por aqui. E, afinal de contas, o Presidente Dutra é uma cidade que traz clientes de outros lugares. Estou aqui com a Maiara, estou aqui também com a Suzy Oliveira, que elas vão acompanhar e me ajudar a fazer esse sorteio aqui na Lacer. Estamos na Lacer hoje. Vamos lá, Maiara, vamos lá, Suzy. Um sofá e um fogão. Vamos primeiro para o fogão? Tá bom? Vamos primeiro para o fogão. Fala aí, Maiara. Lembrando que o sorteio é válido tanto para a Audiolá quanto para a Lacer. Aí, Paulo, o sorteio é válido tanto para os clientes que compraram na Audiolá e também na Lacer. A cada R$ 100,00 em compra, poderia colocar o cupom aqui. Vamos lá, Israel, vamos lá, Suzy. Ou então, efetuando um pagamento nessa parcela de R$ 100,00 ou mais, também ia concorrer o sorteio. Aí, R$ 100,00 em compras ou efetuando pagamento. As meninas agora vão fazer o sorteio aqui. São dois, a gente vai fazer de forma pausada para que você que esteja em casa possa acompanhar o nosso sorteio. A Suzy vai ser a nossa criança de hoje, a Suzy, viu? Vamos lá, Suzy Oliveira. Vai lá, Maiara, fala quem é. O ganhador aqui é Agna Pereira da Silva, cidade de Tumtum, Maranhão. Agna Pereira da Silva, mostra lá. Agna Pereira da Silva, da cidade de Tumtum, Maranhão. Lembrando que vai pegar todos os dados aqui no sistema e a gente vai informar para você direitinho. Ganhador do fogão, né? Do fogão, é, do fogão. Tá certo. Beleza, o ganhador do fogão. Vamos lá para o sofá. Rapidão, dois sorteios aqui, um sofá, um fogão. Os ganhadores da promoção aqui da Audiolay e da LAC, todos os clientes que participaram. As meninas agora vão fazer bagunça. Eu vou segurar esse aqui e a Suzy mais a Maiara. Elas vão fazer bagunça aqui com a gente. Meu Deus, depois vai sobrar papel para todo lado. Vamos lá, Paulo André. Você que acompanha o programa Balanço Geral com o Face Compra na Audiolay e na LAC. Fica aí na expectativa, viu? Tá bom, meninas. Não, tem que ir tudo agora, né? Quem vai pegar? A Maiara. A Maiara, né, Maiara? A Maiara vai ser a encarregada aí de pegar o cupom do sofá. Foi lá, mais um cupom aqui. Ganhador ou ganhadora? Ganhadora, Evanilda. Evanilda. Isso. Colocou o nome, né? E o telefone. Evanilda, final do telefone 0794. Evanilda, final do telefone 0794. E a Agna Pereira da Silva, final do telefone 6783. Os dois ganhadores aqui da promoção. Lembrando que a lista com o nome dos ganhadores estarão aqui na Audiolay e na LAC. É isso aí, Paulo. Estamos aqui com as meninas, com a Maiara e com a Suzy, que vai dar maiores detalhes de novas promoções que vêm por aí. Não é isso, Maiara? Isso, toda semana tem promoção, descontos arrebatadores. 30%, 40%, 20% toda semana tem promoção na Audiolay e na LAC. Tá aí, ó. Toda semana tem promoção. Segunda-feira tem algo especial na Audiolay e na LAC. Não tem, Suzy? Tem, tem mesmo. Gente, a gente tá com o Saldão, né, da Audiolay. Inclusive, eu quero convidar vocês a estar conosco. O Saldão Audiolay fica onde era a Antiga Xinerai. E nós temos produtos com até 50% de desconto. Temos guarda-roupas, Wilk, de até 300 reais. E a gente ainda parcela pra você no crédito diário próprio. Então é assim, a Audiolay é realizando sonhos realmente. Tá aí, você que tá em casa, corre pra Audiolay, corre pra LAC, corre pro Saldão da Audiolay, o Saldão da LAC também. E a gente tá junto com você. Segue aí, Paulo, diretamente dos estúdios do Balanço Geral. Aqui, meu amigo, ó. O negócio tá bom, viu? Vem pra cá, vem pra Audiolay, vem pra LAC.